A CIDADE NO BRASIL Desculpas sem sentido Já estamos fartos Temos ouvido Milagres podem ser A nossa solução Mas temos, Deus, fazer Não chega a pedir Numa oração Basta de ódio, de guerras e fome Basta de gente que vive sem nome Basta de ter soluções sem haver quem as tome Vamos ter fé e deitar mãos à obra Santos de casa é que fazem milagres Vamos, já temos conversa e promessa de sol Milagres podem ser A nossa solução Mas temos, Deus, fazer Não chega a pedir Mas de casa é que fazem milagres Basta já temos Confessa e promessa de sol A esta doença e tamanho A nossa solução Obrigado.